Olá amigos, muito boa tarde. Aqui é o Wagner Borges falando. Este é o programa espiritual aqui pelos 95.7 FM da Rádio Mundial de São Paulo. Nosso programa de todos os domingos de meio dia e 30 até as 13 horas. Hoje aqui comigo nosso amigo Euri, novamente né Euri? Ali firme. O Euri que veio de Roseira, interior de São Paulo, perto de Aparecida do Norte, trabalhar aqui na rádio e está aí com a gente hoje. Bom, seguinte, eu vou dar sequência ao programa da semana anterior, onde eu estava esclarecendo sobre os mitos que envolvem as saídas do corpo. Vocês se lembram? Toquei em vários pontos aqui que é mito de que o cordão de prata se rompe durante uma saída do corpo, de que pode entrar um espírito no seu corpo enquanto você está fora. Em suma, quem não assistiu o programa anterior, é só pegar a gravação no canal do YouTube e assistir. Hoje nós vamos dar continuidade às outras coisas que eu vou pontuar em relação a esses mitos, sempre esclarecendo de forma bem aberta, sem estar ligado a uma área ou outra, mas aprofundando o tema em essência. Ou seja, qualquer estudante das saídas do corpo que pesquisar e aprofundar a literatura, não somente em português, a literatura internacional sobre o tema, vai perceber certos padrões que aparecem a partir de milhares de relatos diferentes, de projetores diferentes, se observa claramente um padrão. Então dá para tirar uma média mais ou menos em cima dessas experiências, levando-se em conta que toda regra tem exceção. Vai ter sempre alguém que vai escapar a média daquele padrão. Mas um padrão é necessário para a gente ter uma mensuração correta dos mecanismos projetivos. mas principalmente eu me baseio nas próprias experiências pessoais de muitos anos, na prática, não na teoria. Mas é óbvio que estudando o que os outros também estão falando de mente aberta, nós enriquecemos a própria experiência pessoal. E aí nós vamos somando a experiência dos outros com a nossa, que é que os outros também nessa área estão falando e vai trabalhando em cima. Por isso que é muito ruim alguém ficar preso numa abordagem só e pior, achar que sua abordagem é a única correta no universo inteiro. Imagina, alguém com uma cabeça dessa já está provando na prática que não sabe nada sobre o tema, porque está presa numa área só, sendo que a literatura internacional desse tema é vasta e tem muita coisa de abordagem diferentes. Então alguém ficar preso numa abordagem só ou numa nomenclatura só e achar que ali é que está tudo, completamente equivocado. O que eu aconselho vocês que estudam essa área, mente aberta, estudem de tudo, filtrem tudo o que vocês lerem, ouvirem e assistirem de diversos autores e nessa filtragem equilibra com seu bom senso, seu equilíbrio e só aceita aquilo que passar pelo crivo da razão, do bom senso, da inteligência, do discernimento e do sentimento bom também. Porque muitas vezes as pessoas não conseguem discernir em cima de tantas coisas faladas de forma diferente, em cima de um mesmo tema, mas elas podem sentir no coração delas, se aquilo é verdadeiro ou não, por intuição, por energia, pela verdade que elas sentem naquilo, sempre verdade relativa, é claro, porque verdade absoluta só a do absoluto todo que está em tudo, Deus, o alto, porque a nossa mente relativa não tem como compreender o absoluto, do absoluto só o absoluto entende, então nós não podemos com a nossa mente relativa tentar impor uma verdade absoluta para ninguém, é ridículo isso, um absurdo e num planeta com tantas culturas diferentes e abordagens diferentes, não dá para a gente achar que só a nossa abordagem está correta, por isso que eu procuro fazer uma abordagem humana e neutra e cada um segue a linha que achar melhor dentro do estudo que faz, mas sempre lembrando que caminho bom, independentemente daquele que você segue ou não, é sempre aquele que melhora a sua consciência, é aquele que melhora o seu caráter, é aquele que impulsiona a pessoa a fazer o bem sem olhar a quem, é o caminho do crescimento interno, onde ela detecta claramente o que está negativo nela e vai tentar trabalhar em cima, em suma, espiritualidade não é doutrina ou lugar, é consciência, saídas do corpo, fenômenos naturais, parapsíquicos do próprio ser humano, assim como existem outros fenômenos parapsíquicos como a telepatia, a telepatia, a desculpa, a telepatia, a clarividência, a mediunidade e tantos outros fenômenos, não é mesmo? E esses fenômenos independem de raça, credo, cultura, nada disso, são fenômenos naturais e eu sempre elimino a dúvida disso, citando claramente o momento da morte, que é uma saída do corpo final, e se sair do corpo fosse assim uma característica x ou y de alguém e não dos outros, pessoas então que não saem do corpo, vamos chamar assim, não sairiam na hora da morte, que também é uma saída do corpo, uma besteira isso, a morte é uma saída do corpo, a saída final, e na hora da saída, lá vai materialista, evangélico, católico, espírita, hinduísta, muçulmano, judeu, vai todo mundo, estudante de projeção astral, médium, todo mundo vai ter que sair do corpo uma hora, então a saída do corpo é algo intrínseco ao fato de como espíritos estarmos no momento encaixados na matéria, então a saída do corpo é uma coisa natural, outra coisa muito importante, nós somos espíritos encaixados no corpo, nós já existíamos antes do corpo estar formado, em algum momento, em algum estágio da gestação, entramos no corpo físico, estamos dentro dele e um dia sairemos naturalmente porque aquilo que nasce um dia morre e o que entra um dia sai, então se estávamos vivos antes, não nascemos na hora do nascimento, vamos chamar assim, estávamos vivos antes, nós não nascemos, nós entramos no corpo e na hora da morte nós não morremos, nós saímos, então o espírito não morre, não nasce nem morre, entra e sai dos corpos perecíveis ao longo da evolução, e ao falar isso, eu não estou descartando o valor do corpo físico, que é necessário para a gente aprender tudo aqui, eu estou colocando que nós não somos o corpo, isso é fato, para qualquer pessoa que estuda essa área profunda, isso não é questão de crença, isso é certeza mesmo, então entramos e saímos de corpos perecíveis, então já existíamos antes do corpo humano estar formado, nós não somos humanos, nós estamos humanos no momento, nós não somos homens ou mulheres, estamos homens ou mulheres na presente encarnação, dentro de inúmeras possibilidades para a frente, não só aqui na Terra como em outros orbes ao longo da evolução e o que precisar para a gente aprofundar e evoluir nesse infinito que se apresenta para nós aí e que nós não sabemos quase nada porque estamos localizados aqui na Terra e o infinito que eu falo não é só o material, o sideral, mas o infinito extrafísico, o multiverso, como a física chama hoje, tanto físico quanto extrafísico, tanto nesta dimensão quanto em outras, ou seja, a totalidade, por isso os antigos ocultistas falavam, o todo está em tudo, esse tudo é o multiverso, interpenetrado por uma onipresença, uma consciência maior, que eu não tenho como definir nem nome, nem forma, porque é o todo que está em tudo e minha mente relativa não tem como conceber sequer qualquer forma para o Senhor de todas as formas e também de tudo aquilo que não tem forma, pois bem, baseado nisto então, se nós estávamos vivos antes de descermos aqui para a carne, então nós somos espíritos, vivíamos em comunidades extrafísicas, baseadas no nosso nível de consciência naquele momento, que semelhante atrai semelhante, então estávamos num plano, num dos subplanos do plano astral, vivendo em comunidade a partir dos nossos interesses evolutivos naquele momento, descemos aqui para a terra para aprender um monte de coisa, vivenciar e um dia sairemos e voltaremos para casa, seja a comunidade extrafísica de onde viemos, ou uma, quiçá, um pouco melhor, mais à frente, porque na volta estaremos acrescentando a experiência dessa vida, que eu torço para que a sua, a minha, do Eurico, que está ali, a de todos nós, seja positiva, para que ao retornar ao mundo espiritual, nós estejamos um nível um pouquinho à frente melhor, e isso não tem nada a ver com o ego, né, de alguém ou meu, o aluno do primeiro ano precisa querer passar para o segundo, o do segundo precisa querer passar para o terceiro, isso é natural, eu vi gente falar assim, ah, desejar evoluir é ego, gente, não desejar evoluir é ser ignorante, o que é o ego da ignorância é ego também, então, o que acontece, o aluno tem que almejar passar, avançar, senão para que você está aqui na terra se não for para evoluir e tocar o barco em frente, então a cada vida, se a gente vem e positivamente aproveita a encarnação, mesmo em meio a tantas dificuldades e tantas coisas estranhas, a gente ainda avança e na saída do corpo final, nós estamos melhor do que na entrada, fantástico, nós evoluímos, então vamos em frente e vamos cada vez em níveis extrafísicos mais avançados e locais melhores do universo, é assim que a coisa se processa, por evolução, por mérito, por esforço próprio, então nesse sentido, viemos de comunidades extrafísicas e retornaremos para elas, quiçá um passo à frente, então onde eu quero chegar com esse raciocínio? Somos espíritos, vivíamos em conjunto com outros espíritos do lado de lá, estamos aqui na carne, então pergunto, durante o sono, o espírito se desprende da matéria, ou seja, nós saímos do corpo, então vamos até a nossa comunidade extrafísica de origem, encontramos os espíritos amigos da gente, conversamos, tudo isso durante o sono, aprendemos coisas, trabalhamos juntos com eles, depois retornamos à carne no momento certo, podemos lembrar disso ou não, mas onde que eu quero chegar? Se você reconhece que é um espírito, uma consciência espiritual temporariamente agregada ao corpo e que um dia vai embora para o lado de lá, nada mais natural do que durante o sono, você, espírito, se desprender da carcaça, da matéria e ir até sua fonte de origem, que é um mundo espiritual, onde você sempre esteve antes de descer na carne, conversar com seus amigos, aprender e trabalhar e retornar para a matéria, isso é o natural, então nunca entendi pessoas que começam a estudar as saídas do corpo e acham que aquilo é algo especial, não é especial, isso é o natural, e o especial vai ser o dia que a humanidade desenvolver a capacidade de consciência dessas saídas do corpo e retorno da memória, porque a saída é natural, o Eury está ali me olhando, ele é um espírito encaixado na matéria, ele desprende durante o sono e vai se ligar aos espíritos amigos dele, diante dele reencarnar, ele já estava vivo antes, então se ele é um espírito, o que impede um espírito de visitar o mundo espiritual, que é a sua origem natural? Então me parece uma coisa assim, básica, que durante o sono nós vamos ao plano espiritual, que é a nossa origem, onde a gente vivia antes, visitar a galera extrafísica, nossa amiga, e retornarmos para cá, então isso é o que eu acho, enquanto espírito aqui encaixado na matéria, entretanto, a partir de uma visão errada, muita gente criou mitos, que é o tema que eu estou falando aqui, eu estou quebrando um mito que é conceitual, o Eury, por exemplo, para a maioria das pessoas, o que ela acha? Que ela é um ser humano aqui da Terra, e que ela dá um pulinho do lado de lá, como se a origem dela fosse aqui, ela vai ao mundo espiritual como se fosse algo aleatório, especial, e depois retorna para cá, como se aqui fosse o lado real, na verdade, o lado real é lá, e estamos aqui temporariamente, e retornaremos para lá, eu já sei disso, eu não preciso desencarnar para isso, agora durante o dia, dentro do corpo, eu vou me comportar como um ser humano da Terra, mas eu não sou humano e você não é humano, nós estamos humanos, somos consciências espirituais, centelhas vitais do mesmo todo que está em tudo, então, o que ocorre? Veja, são duas alternativas, Eury, escolhe uma das duas, eu vou te dar duas opções, e vocês que estão ouvindo, prestem atenção nisso também, veja, opção número um, Eury, você é um espírito encaixado na matéria para mais uma vivência humana, opção dois, você é um ser humano vivenciando uma experiência espiritual, vamos lá, primeiro, você é um espírito vivenciando a experiência humana, mais uma vez, ou, opção dois, você é um ser humano vivenciando a parte espiritual, qual das duas? Número um, ou seja, eu vou até inverter para facilitar, vamos inverter, você é um ser humano vivenciando a espiritualidade, estudando a parte espiritual, ou você é um espírito vivenciando a humanidade, mais uma vez, então, nesse sentido, nada mais natural do que você, espírito, visitar a sua procedência espiritual enquanto seu corpo está quedado durante o sono, isso é normal, então, pelo erro, o equívoco de achar que eu sou um ser humano, e de vez em quando dou uma voltinha do lado de lá, isso cria os mitos, porque eu estou colocando a experiência dentro de um parâmetro preso ao ser humano que eu sou no momento, e eu não sou só um ser humano, eu sou um espírito, então, eu sempre considero que a saída do corpo é devolver para nós a essência espiritual temporariamente abafada durante a encarnação, por isso que a saída do corpo, ela clareia muita coisa, ela rompe paradigmas, por quê? Quebra o medo, mostra que você não é o corpo, já que você está fora, perde o medo dos espíritos lá fora, você está de frente com eles, e se reconhece como um deles também, uma consciência espiritual, e daí por diante, então, essa é uma das causas de mito, imaginar que a projeção é um ser humano dando uma voltinha do lado de lá e retornando para cá, não, na verdade, a saída do corpo é você voltar para a sua procedência original espiritual, enquanto o corpo dorme, depois encaixar aqui para mais um dia de aprendizado e trabalho, mas durante o sono, é hora de visitar sua casa, isso é o real, então, muitos mitos foram criados a partir disso, e ao dizer que somos espíritos, eu não estou falando baseado em nenhuma linha espiritual, aqui criada pela terra, nenhuma doutrina, porque os espíritos existem antes de qualquer doutrina existir na terra, Yuri, a natureza nossa é o mundo espiritual, então, não estou dizendo que a doutrina é X ou Y, é a realidade, e nas saídas do corpo, a gente vivencia isso claramente, então, trazendo esse conceito para cá, o medo da morte desaparece, morte enquanto conceito, porque você sabe que um dia vai embora, então, você está tranquilo com isso, desde o início você já sabia, mesmo antes de entrar no corpo, você sabia que um dia você sairia, você está tranquilo com isso, agora, o medo de morrer, ele é biológico, é celular, é adrenalina, é a defesa do corpo, não é isso que eu estou falando, eu estou falando medo da morte na mente, como um conceito, e qual é a maior causa de mitos na saída do corpo? Ah, cuidado, você pode morrer, o que é isso? Medo da morte, ah, cuidado, um espírito pode te agarrar, e o que ele vai fazer? Te matar? Medo da morte, então, o grande mito da projeção, é a questão do medo, a ideia da mortalidade, mas isso se liquida facilmente, claramente, com a ideia da imortalidade, com a consciência disso, se o Eury me pergunta assim, Wagner, você acredita em vida após a morte? Eu vou falar o seguinte, eu não acredito, eu tenho certeza, vai você acreditar no que você quiser, isso para mim não é crença, isso para mim é fato, igual a rotação da terra, a gravidade, a lei de causa e efeito, para mim são leis da natureza, coisas que, para mim, pelo menos no meu ponto, não tem questionamento nenhum, agora, eu entendo que alguém que não teve uma experiência prática dessa, bem consciente, bem profunda, tenha dúvidas, eu entendo isso, mas eu não estou preocupado com a dúvida do outro, estou aqui fazendo um programa baseado na certeza que eu tenho, baseado nas experiências que eu venho vivendo, e outra, basta dar uma simples lida na literatura internacional do tema, para constatar isso, então, muita gente, eu estou falando bem claro, fala muito disso sem base, inclusive pesquisadores, projetores, autores de livro, e um monte de gente, fala às vezes sem consistência, numa olhada de conjunto, aparece claramente alguns padrões, e um desses padrões é a presença do mundo espiritual, nas saídas do corpo, em vasta maioria dos relatos, das saídas do corpo, então, esse é um dos grandes mitos, e, por exemplo, medo de espíritos, de encontrá-los na saída do corpo, o medo de espíritos, classicamente, é chamado de pneumofobia, pneumo, coisas aéreas e invisíveis, fobia, medo, é, popularmente, espiritofobia, então, se eu usasse o nome técnico, pneumofobia, quem tem medo de espíritos, seria um pneumófobo, ou espiritófobo, que vem de pneumofobia, que é o mesmo que espiritofobia, ter medo de espíritos, é uma coisa que para alguém, que se acha um espírito encarnado, é ridículo, por quê? Porque sabendo que você é um espírito, ter medo de espíritos, seria ter medo, inclusive, de si mesmo, que você também é um, eu sou, o Euri também é, no momento, estando como ser humano, é outra coisa importante, eu conheço alguns médiums, que tem medo de espíritos, eles tem espiritofobia, por, aí alguém fala, mas como? Eles são médiums, forçados pela eclosão da mediunidade, então eles tem que trabalhar com aquilo, às vezes não vão por amor, vão na base da pressão, a mediunidade é clode, eles ficam vendo coisa, e tem que estar em algum lugar, para trabalhar aquilo, né? Então, o que que rola? Eles não estão, muitas vezes, por amor, estão sendo obrigados, pela própria sensibilidade, antes deles serem médiums, são pessoas, e como pessoas, podem ter medos, vindo inclusive da infância, e mesmo com a mediunidade eclodindo, eles podem, ainda ter esse medo latente, atrapalhando, sabotando, a sua consciência por dentro, mas pode acontecer, né? De médiums terem, medo de espíritos, eu particularmente, eu acho isso um absurdo, mas eu entendo, o lado psicológico e humano, de alguns médiums, que tiveram uma educação, altamente repressora, inclusive dentro de parâmetros religiosos, dizendo que as coisas, são o diabo, aquele espírito ali é um diabo, a pessoa cresce, não está mais dentro daquela religião, mas o medo permanece, porque ela foi atolada de terror, dos espíritos, na infância, por um viés materialista, de um pai, ou religioso, de uma mãe, em cima dela, hoje adulta, ela não segue, esses parâmetros, mas lá dentro, está o medo ainda, encaixado, por isso que a informação, tem que ser, bem colocada, bem firme, bem séria, para quebrar, essa crosta de medo, que as pessoas têm, o meu caso, vocês conhecem, eu já contei tantas vezes, comecei a ter saída do corpo, com 15 anos, e em casa, era um inferno, meu pai materialista, minha mãe evangélica, minha avó católica, meus dois irmãos, crentes de igreja diferente, né, minha mãe, dizia que eu estava com o diabo, um dia eu cheguei em casa, minha mãe estava com uma tesoura, para picotar meus livros, eu iria em nome de Cristo, os meus livros lá, que eu comprava, com tanto sacrifício, livros de espiritualidade, de várias áreas, aí eu já era um rapaz forte, eu tinha 16 anos, peguei a bíblia da minha mãe, peguei um facão, você sabe, adolescente é radical, né, falei assim, se a senhora encostar no meu livro, eu vou picotar a sua bíblia e queimar, ela já não tinha mais como me segurar, eu era um jovem bem forte, já trabalhava, estudava, ela então largou meus livros, falou assim, nunca mais eu toco nessas coisas do diabo, e eu falei assim, tá bom, nunca mais eu toco na sua bíblia, não se mete comigo, que eu não me meto com você, né, eu já tinha 16 anos, então eu nunca deixei, já desde a adolescência, eu peitei de frente a minha família, meu pai era materialista, e achava que eu estava pirando, e eu sempre fui muito correto, desde que eu descobri as saídas do corpo, com 15 anos, não tinha a menor dúvida, e a medida que eu fui estudando, só foi confirmando o que eu já, estava sentindo e vendo, então desde os 15 anos, que eu lidei com muita força, contra o fanatismo da minha mãe, meu irmão do meio, não falava comigo, né, se tem uma ideia, eu fui vendo isso de dentro, então quando eu estou falando isso, eu não estou criticando a religião de ninguém, eu estou contando a minha vivência pessoal, com pessoas religiosas fanáticas, né, eu tinha uma avó católica, que também era complicada, ficava dizendo que eu estava com o diabo também, minha avó dizia que eu estava com o diabo, minha mãe também, meu pai dizia que eu estava doido, meu irmão não falava comigo, eu persisti, enfrentei tudo, continuei comprando meus livros, com meu dinheiro, porque eu trabalhava, e fui me desenvolvendo naturalmente, né, aí os anos se passaram, meus pais, que estão bem velhinhos, outro dia chegaram para mim e falaram assim, você é o melhor filho que nós temos, dos três, eu li, é, mas na época da adolescência, eu era um maluco, eu era um endemoniado, mas, aí minha mãe falou assim, é, eu não te entendia, né, porque você falava coisas que parecia diferente, né, mas hoje eu vejo que você se tornou um adulto, consciente do que você gosta e tal, então precisou enfrentar a família, eu sei que muita gente passa essa dificuldade, e eu não nego fogo, eu não pipoco, eu detesto qualquer fanatismo, de qualquer área, se eu chegar um fanático perto, e vir, ó, vai para aquele lugar, não me enche o saco, sabe, vai eu ser ignorante, vai para outro lugar, não enche a paciência, eu sempre fui assim, claro, agora eu respeito profundamente, a religião dos outros, eu acho que cada um deve seguir o caminho que gosta, seja lá qual for, e deve enfrentar todo o contexto, para manter aquilo que a pessoa gosta e acredita, desde que ela respeite o contexto do outro, o problema todo, eu como espiritualista, não me incomoda em nada, meu irmão é evangélico, minha mãe é evangélica, não me incomoda em nada, vá na sua religião, frequenta lá, e cresce dentro daquilo, mas não me incomode com o teu parâmetro religioso, porque desde o momento que eu te dou liberdade, para você fazer o que você quiser, eu tenho o direito de seguir o que eu quiser, independente da sua opinião, então tem muita coisa estranha, é complicado, tem gente que qualquer coisinha já diz que é o diabo, nem pesquisou, só para fechar, eu tinha um funcionário numa empresa, lá no Rio de Janeiro, eu era diretor de um departamento, e esse funcionário, ele era evangélico, então eu fui transferido, de bairro, de sessão, e quando eu cheguei lá, ele chegou e falou assim para mim, é, você é espírito ou é da Umbanda? Eu falei, de nenhuma das duas, eu estudo espiritualidade, por quê? Ah, porque eu sou evangélico, eu não gosto, eu falei, dane-se, você está aqui como profissional, sua opinião religiosa, é dentro da tua igreja, aqui dentro do trabalho, não, e ele passou a me criticar por trás, e eu era o chefe, podia mandar ele embora, mas nem isso eu fiz, o que acontece? Com o tempo, eu ajudei ele em várias ocasiões, né, e aí passou-se uns dois anos, ô Eury, ele arranjou um outro emprego, e aí na saída, ele falou assim para mim, Wagner, eu estava enganado sobre você, porque eu achava que era uma coisa, você é um caráter bacana, você é um cara tão bacana, eu te agradeço, o seu único defeito, é você gostar de coisa espiritual, imagina, e me deu um abraço, foi embora agora, mau caráter, não vai falar nem a pau, mas foi embora, e eu sempre respeitei ele, até que ele percebeu, que atitude é mais importante, do que rótulo religioso, esse ou aquele, bom, ainda tem um monte de coisa aqui, que eu quero pontuar, o programa já acabou, na semana que vem, a gente continua, e sempre lembrando, segue o caminho que você quiser, aprofunda aí dentro da área que você quiser, apenas não seja chato, com os outros que seguem áreas diferentes, senão não adianta nada, você falar de amor e luz, se você é radical, e só sai treva da sua boca, ou do seu pensamento, em relação a espiritualidade, dos outros, muito cuidado, o mundo espiritual existe, isso não é uma crença, isso é fato, e quem sai do corpo, com consciência, sempre vai afirmar, e reafirmar isso, com segurança, tranquilidade, e certeza, baseado na luz, tá bom? Gente, muito obrigado pela audiência, até mais.